Aqui eu vou pô-la na caixa, a mesma caixa que ela veio, vou dar um trato aqui na caixa, né? Que é para melhorar o estado dela. E vamos reencaminhar aos correios novamente. Ok? Está aqui, ela vai estar fechada, eu vou fechar ela bonitinha, depois dela estiver toda fechada, eu encaminho aos correios. Perfeito?